Esta é a quarta vez que Bento XVI convoca um consistório. O último foi em novembro de 2010. Recorrendo à origem da palavra, consistório é o lugar onde se está em conjunto. Neste caso, onde se junta o Papa e os seus conselheiros, os cardeais. Uma das funções do consistório é criar novos cardeais. A entrega do barrete cardinalício e do anel são os gestos mais simbólicos. No consistório do próximo sábado, que será um consistório ordinário, serão criados 22 novos cardeais, entre os quais o português Dom Manuel Monteiro de Castro. Os cardeais são chamados quando há necessidade de criar novos membros do Colégio Cardinalício. Se tivermos em conta que no início deste ano o número dos chamados cardeais eleitores estava, penso que em 107, e 13 desses cardeais iriam fazer cumprir os 80 anos até final de 2012. Portanto, o número baixaria para baixo dos 100, que está muito longe dos 120, 125, que estão mais ou menos determinados na prática habitual. E foi nesse sentido, não é que a motivação para criar cardeais esteja meramente aritmética, mas foi nesse sentido que se deu agora a convocação deste consistório. No caso português, Dom Manuel Monteiro de Castro junta-se a Dom José Plicarpo no Colégio Cardinalício como cardeal eleitor no próximo conclave, uma vez que o cardeal Saraiva Martins deixou este ano de o ser por ter atingido 80 anos de idade. Parece-me que houve esta atenção, de facto, que no dia em que Dom José Saraiva Martins fazia 80 anos, foi possível criar, com muito mérito pelo percurso pessoal do Dom Manuel Monteiro de Castro, foi possível criar um novo cardeal português que tem direito a votar na eleição do futuro Papa. Mas para além de criar novos cardeais, o consistório de sábado analisará as causas de canonização de sete beatos e será também um momento de reflexão sobre assuntos que dizem respeito ao Governo da Igreja. Estará em destaque o tema do próximo Sino dos Bispos, a nova evangelização. O que tem havido nos últimos anos é que no dia anterior ao encontro propriamente dito em que são criados os cardeais, há um dia de oração e de reflexão à porta fechada entre os membros do Colégio Cardinalício, os cardeais que são designados, e o Papa. Desta feita, esse encontro vai abordar o tema que vai estar em destaque no Sino de Outubro, o da nova evangelização, e o da missionação mais tradicional, que nós chamamos de agendas, portanto, em territórios que não são cristianizados. Com o consistório de sábado, o corpo cardinalício será composto por 192 cardeais, representantes de 70 países. Com o direito a voto, no próximo conclave, serão cerca de 120. Os restantes não poderão eleger o novo Papa por já terem atingido os 80 anos.